Fora da Sala Aqui no Uni Santana, o semestre rende muito dentro e fora da sala de aula. Após a realização do terceiro circuito integrador, com trabalhos semestrais, foi a vez dos alunos que participaram da iniciação científica e do programa de extensão contarem a sua trajetória durante a elaboração das pesquisas e das produções extensionistas. Também foi o momento mais aguardado de muitos professores e dos futuros formandos, as apresentações de TCCs, trabalhos de conclusão de curso. Várias experiências vividas durante o último ano foram eternizadas nos livros Fora da Sala, Relatos de Experiências no Programa de Extensão Universitária e Iniciação Científica, Os Primeiros Passos na Pesquisa Acadêmica. Ambos foram produzidos pela editora Uni Santana e lançados durante a segunda edição da Mostra de Extensão e Encontro de Iniciação Científica. Foi um evento diferente, que os alunos até se mostraram diferente, desde a forma de se vestir, a própria postura. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado, porque eles incorporaram aquela postura que a gente sempre fala durante toda a formação, porque é um trabalho acadêmico, então é diferente dos trabalhos de intervenção profissional. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado, tanto lá embaixo quanto aqui nas salas também. Muito feliz com os temas que os nossos alunos têm desenvolvido em suas apresentações. Então, a gente tem visto os nossos alunos preocupados com o que está acontecendo no mundo e poder fazer parte disso é muito importante. Apresentar para alguém, independente da pessoa que seja, é difícil. É difícil colocar tudo que está na sua cabeça para fora, digamos assim, falando. Mas foi gratificante, maravilhoso olhar os resultados e ver que as pessoas que estavam lá te assistindo entenderam. Hoje é um dia muito importante para todos os alunos, que refletem não só o trabalho de um ano em relação ao que eles fizeram no TCC1 e no TCC2, mas de todo o processo que eles passaram durante a formação, essa formação inicial aqui na faculdade. E a gente vê muito isso, o comprometimento deles com o trabalho, com o tema, a responsabilidade. Então, eu acho que é uma conclusão não só de um ano, mas de todo o processo de formação. É maravilhoso poder mostrar o nosso trabalho, o que a enfermagem é, porque assim, eu amo essa profissão. Eu já estou há 30 anos na área da saúde e hoje eu pude concluir mais uma etapa junto com os meus amigos enfermeiros, com o corpo de mestres que nós temos aqui maravilhosos. A apresentação dos TCCs, ela reflete agora essa busca dos alunos, essa pesquisa dos alunos, esse engajamento deles em propor soluções para os mercados e para as empresas de forma geral. Então, as apresentações, elas são individuais, porque como serão gestores, futuros consultores, e precisam tomar decisões dentro das empresas, então nós optamos pelos TCCs serem individuais. Só de estar fazendo algo prático na minha área já ajuda bastante, porque a coisa que eu posso colocar no currículo é uma coisa, só de estar aqui aprendendo já ajuda muito. Eu vou apresentar um projeto de canoagem, que é uma área que eu domino, que eu pratico desde os 14 anos, então eu escolhi justamente esse tema por ser um tema que eu tenho um pouco mais de domínio, e os trabalhos em sala de aula, os tipos de apresentações que a gente fez no último semestre, acho que facilitou também na forma de se preparar para poder apresentar o TCC. Particularmente eu gostei dos trabalhos, a grande maioria, sim, são trabalhos extremamente de relevância para o mercado, a gente dá para perceber que eles pesquisaram bastante, foram a fundo, estão extremamente inteirados, conhecedores, eu acredito sim que eles têm chances, possibilidades assim, de saírem com grande possibilidade de êxito no mercado de trabalho. Isso sim é fazer a diferença com a geração de muito conhecimento ativo. É o Unisantana mais perto de você.